Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui é Ken Fargo, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo de Black Desert Online onde vou estar aqui mostrando pra vocês sobre um evento que está tendo aqui da Oktoberfest o festival da cerveja, beleza? vocês podem estar verificando que esse é um evento feito pelo Black Desert está no site, vou deixar o link na descrição do vídeo teve início dia 27 de setembro, ou seja, eu não sabia há três dias atrás, então eu estou perdendo uma grande, estou perdendo o evento ele tem término dia 11 de outubro de 2017 só que aconteceram algumas situações aqui, que cada caixa de cerveja vale 500k ele disse que dá pra você fazer cinco vezes esse evento então seriam 2kk e 500k mas um amigo meu falou que ele conseguiu juntar 5kk nesse evento por dia devido a isso ocorreu um bug no jogo eu não acompanho o fórum, eu não fico vendo anúncios, eventos, etc. que está rolando aqui dentro do jogo não veio aqui ver isso, deveria vir ver? é, vou começar a ver cara vou até deixar aqui nessa barreira de eventos o pessoal falou que está dando muito problema principalmente com relação às questões apresentadas aí por exemplo, dando defeito para fazer a quest então assim, o que aconteceu? é, em cidades como Altnova, Raidel e Calfion tem um NPC, certo? em uma determinada localização aonde ele é um NPC chamado Integra de Produção Imperial em Raidel, o que acontece? é, eu cheguei aqui e ele tem é, ele tinha uma quest então, eu simplesmente vim aqui, né? e, é, peguei uma missão ela mandou eu falar com outro NPC que no caso aqui era esse NPC aqui, ó e através desse NPC eu peguei outra missão que mandou ir para o taberneiro para fazer uma única cerveja tá? eu tenho que fazer essa uma cerveja né? uma única cerveja e vir daqui e daí ele vai me dar aqui o evento da nota de teste de produção de contrapartida parece que esse evento ele funciona da seguinte maneira você vai ganhar aqui evento de nota até dá para ver que tem uma cor diferente daquele dali é, aqui é nota vermelha é amarela aqui o símbolo, né? aqui tá como laranja é, laranja tá como verde aqui ao redor que eu vou ganhar do NPC e, nessa nota da October Fest deixa eu ver se mostra aqui ela tá em azul, cara né? dá para ver o que tem aqui eu vou dar até um receber aqui, ó ó, peguei no inventário e ela fica ali amarela, né? então, vou falar com o NPC aqui eu já tô nessa parte aqui ela vai me dar outra missão, ó embrulho de entrega então, assim, eu já tô na terceira parte aqui pra fazer a missão, né? aí ela vai dando atributos, etc então, eu vou fazer aqui com vocês pra ver o que acontece certo? então, vamos lá aqui no armazém 300k diários aí da família beleza aqui a notificação beleza então, assim, é... pra quem não tava funcionando virou o dia eu recebi dois, tá? aqui a nota da fatura do October Fest então, vamos tentar fazer essa quest aí o vídeo vai ser bem demorado eu peço que você curta se inscreva no canal, etc, tá? eu vou só pausar um pouco a música aqui porque talvez esteja incomodando alguns aí, eu não sei se você já é inscrito no canal curta e compartilha o vídeo se você ainda não é inscrito e tem interesse em meus vídeos se inscreva aqui diz, ó a Melissa pediu que você prepare a cerveja para mostrar ao passo abre a janela do L selecione a culinária imperial e faça um uma única cerveja tá bom, né? aqui, ó empacotar acho que é isso que tem que fazer eu nem sei, cara selecione a culinária acho que é esse daqui alquimia não é culinária é esse daqui aí ele vai mostrar aqui o selo que eu ganhei que é esse verde e eu vou ter que fazer um desses porque só tem um selo provavelmente seja isso é uma única cerveja eu não consigo selecionar a quantidade aqui nesse momento aí paciência e vamos iniciar a produção aqui vamos ver se ele vai fazer um para um, né? espero que sim tem 160 cervejas olha lá, beleza fez uma virou a cervejinha ali virou a cerveja aqui virou um monte de barril caixa de teste de cerveja tá verde beleza? diz que a cada uma hora você vai ganhar isso olha, resultado excelente beleza aí ela vai me dar mais 5 notas de produção imperial lembrando que essas 5 notas que ela vai dar aqui ela vai ter que fazer embalar 50 cervejas você consegue permissão etc né? e será obtido é... se eu não me engano essa missão aqui para eu fazer é o que? se eu já tiver cerveja para fazer ó, resultado excelente entregue caixas de teste de teste de cerveja para as viner daí ela vai me dar aqui as notas de entrega e produção esse aqui está bem feito e pediu para entregar para as viner tá, então eu tenho que entregar a caixa de teste para as viner beleza porque tem gente que adiantou essa quest e deu bug aí complica né galera aí complica mesmo bom, a entrega de produtos imperial não abriu nada ó, essa é para as viner mas aqui embaixo ó, tem um negócio que vai mostrar aqui ó ó, uma cerveja que eu mesmo produzi beleza estava esperando ela por muita pressa blá 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 é isso que eu falei o vídeo vai demorar então ó ela vai me dar mais 5 notas de entrega de produção imperial lembrando que você... além dessas missões aqui que eu estou fazendo eu tenho mais é... ó eventos de entrega de produção imperial beleza ela já sumiu aqui ó não está mais aqui o evento ou seja eu vou ter que digamos me virar e eu estou com um móvel lembrando que é... por dia você ganharia 5 no máximo por dia mais 5 da quest o que totalizaria 10 a cada uma hora é para você ganhar o negócio né é... é para você ganhar o treco ali então o que que acontece é... eu vou fazer é... essas 9 né... mas parece que para você fazer no dia seguinte quando gira o dia ao ganhar era para guardar 1 por que isso? porque assim eu vou fazer essas... vou tentar fazer esses pacotes e entregar aqui no negócio ó... descrição ó... ao embalar 50 cervejas noto para permissão de entrega de produção epidural através da embalagem culinária blá 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 então isso é o evento aqui ó... nela ó... já tem mais uma quest ó... missão evento de processamento de sua habilidade ué... será que é isso daqui mesmo? vamos ver aqui missão eventos diários ó... você veio entregar cerveja aí vai ganhar mais 5 entendeu? então o que que acontece? você faz a entrega de cerveja e como prêmio ela te dá mais 5 só que o que acontece? se você fizer antes e gastar os 5 você não consegue fazer isso daqui entendeu? ó... eu tenho que produzir agora 50 cervejas e embrulhar a ca... embrulhar a caixa de cerveja então não adiantava eu ter produzido a cerveja antes e embrulhado sem pegar a quest então talvez as pessoas estejam pegando a quest e fazendo e ainda esteja bugando e não ganhando prêmio eu ganhei aqui ó... mas eu vou fazer o que ela pede aqui pra quest entendeu? vou fazer essas daqui se der beleza ela vai me dar o prêmio e eu vou fazendo mais e assim sucessivamente é pra ganhar isso daqui é... por... é... 5 no máximo pra você fazer dinheiro só que algumas pessoas falaram ah... eu não tô vendo a quest não tô pegando a produção imperial nem nada mas assim se eu preciso desse selo né... o que que eu acho que aconteceu? as pessoas pegaram esse selo transformaram e não pegaram essa quest aqui de novo ou simplesmente assim assim que eu pegar essa quest aqui ela não vai ter mais a quest diária então eu vou ter que guardar esses 5 aqui pro próximo dia entende? ah... mas Gudu você soube disso porque você esperou o pessoal bugar o evento etc... 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 mas aí eu paro e penso assim cara... como que eu vou fazer alguma coisa se não tiver missão e pra mulher me dar o prêmio da missão eu tenho que ter pelo menos um desse guardado porque senão acaba porque você não vai ter mais selo como que você vai fazer pra ganhar o selo sendo que quem da quest pra dar selo é o próprio evento então eu acho que fica meio bugado isso vocês conseguiram pegar a linha de raciocínio? se eu gastar aqui ó... eu vou aqui e vou entregar pra ela porque eu tenho esses daqui certo? eu vou lá... vou produzir... é... cerveja eu tenho os itens ali pra 50 eu tenho que ver aqui como é que funciona e tal mas é o que ela quer ó... é um evento diário produza cerveja culinária para recebendo cerveja pede pra produzir e entregar cerveja prepare 50 cervejas e prepare as caixas aí beleza só que se eu não tiver o selo como é que eu vou... né? então eu preciso ir do selo no começo e se eu gastar todos os selos hoje? aí eu me ferro entendeu? é nesse ponto de partida que todo mundo se ferrou e bugou só que o que acontece? não porque toda vez que você joga é... você recebe a cada uma hora você recebe um a cada uma hora online então aqui eu tô desde as 22 horas eu recebi meia noite tá? eu vou ser junto com vocês eu recebi essa cartinha aqui meia noite e... e das 22 até meia noite deu duas horas então assim a cada duas horas eu recebi ou seja, foi um por hora né? você pode receber cinco por dia vamos ver se até umas três da manhã eu vou receber mais então eu vou fazer essas nove eu vou fazer todas e vamos ver se eles vão dar é... esse selo porque daí eu volto ali no evento e faço mais no caso aqui eu vou poder fazer nove vou pegar aquelas cinco e vou fazer mais cinco ainda então eu vou fazer no total de 14 só que só pra não dar nenhum bug nem nada eu vou deixar um guardado apenas mas eu acho que não então eu vou fazer todos e whatever então o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado tá? realmente se tem algum bug ali no jogo eu vou acabar me ferrando eu deixo nos comentários aí se vocês não conseguiram receber esse prêmio porque tem muita gente falando assim cara eu não recebi o prêmio é de uma em uma hora tava lá no próprio fórum lá aquele tópico tem o pessoal reclamando do festival de cerveja falando assim gente não era pra receber o negócio? cadê? aí complica entendeu? porque assim eles falam que todo dia você vai receber duas vezes a nota imperial por dia através do correio que é o que eu recebi foi por dia só que tem gente falando assim ah porque que nos outros servidores você não recebe por dia? porque que nos outros servidores você simplesmente recebe é... por... a cada hora então é que nem eu falei o certo era receber por hora não tá sendo feito aqui? não tá então meio que tipo paciência né cara infelizmente eu não tenho muito o que fazer tá? eu vou ver agora vou fazer as 50 cervejas né é... vou ver quanto que precisa de água aqui pra fazer as 50 e vai demorar pra fazer 50 cervejas então assim é... vou finalizar o vídeo por aqui eu não vou gravar duas partes de vídeo nem nada vou só deixando a... a primeira cervejinha ali né e daí paciência cara paciência e já era preciso de grãos eu vou gastar 250 grãos eu tenho batata lá eles deram uma cevada bem chula ali na verdade deveria tá bugado mano ao invés de ser... é... produzir cerveja pra colher na 50 ah... não devia ser 50 devia ser é... sei lá 10 tá ligado? e o prêmio é isso daqui só que quanto que vale cada uma vendendo ali? é... cada uma acha que vale 100k ou 500k eu não sei ó aqui não mostra ó entrega produtos imperial ah... beleza agora mostrou ó tá... cada caixa vale 500k se eu tenho 10 ali pelo menos hoje eu vou pegar 5kk mas são 2 por dia o que tá bem errado né até dia 10 ou seja eu vou ganhar 1kk por dia então eu vou ganhar 10kk por dia porque tá aqui ó o evento é esse só que tem um porém o evento é fazer caixa de cerveja? é... será que... ah... ele não tem aqui ó ele não tem a barrinha ó o preço é sempre 50k tipo... podia ter o preço aqui né e outra coisa é... aqui o jogo... deixa eu ver se dá pra mexer a tela ou deixa eu tirar o negócio aqui pra mostrar pra vocês aqui não... aqui vocês tão vendo ali ó restantes faltam 9.477 pras pessoas entregarem então cara todo dia isso daqui sobe pra 10.000 quando meu amigo viu ele tava em 8.000 então você pode ver que cara 10.000 pessoas já não vão fazer isso daqui do evento da caixa de cerveja então no servidor deve ter aí chutando baixo é... umas 2.000 pessoas cara porque você... cada pessoa vai entregar 2 caixas mas provavelmente cada pessoa entregou 10 no primeiro dia né então dá mais ou menos aí uma noção restante então que nem as pessoas falaram tem muito mais jogadores no... no... no servidor cara só pessoas que estão sabendo que existe o evento né... aí paciência então acho que é isso aí dá pra saber quantas caixas são possíveis aqui porque é sempre 10.000 que eles colocam aqui né... outra coisa também é que não... o preço não vai... se eu for... eu fizer eu vou lá faço e vou pra cá o film pra vender não vai aumentar o preço a distância não vai influenciar aqui a distância simplesmente é fixo ó... o preço é fixo entendeu... você vai fazer aqui ó... já era entendeu... não vai mudar que nem aqui ó... como fazer o macarrão etc aqui tem outras coisas também ó... você pode fazer o baú de culinária de sanduíche de presunto do mestre né... ó... uma caixa imperial de culinária contendo 50 sanduíches de presunto pode ser vendido sei lá... você vai fazer um monte de sanduíche de presunto e daí você vai fazer a caixa e já era... você vai precisar de 50 sanduíches de presunto só que deve ser caro fazer sanduíches de presunto né... isso é certeza então... isso daqui é o que eles aceitam por dia ó... você pode fazer aí também elixir de assassino faz o baú lá... né... o negócio imperial lá e fica aqui ganhando dinheiro cara... pra mim compensar... eu não sei cara... eu acho que não... só vou pegar o evento da caixa porque o jogo tá me dando... e pra mim é simples fazer a cerveja... mas agora ficar fazendo sanduíche... buscar isso do sanduíche... cara... dá pra você tirar sei lá... 2kk por dia ali... só no negócio imperial... você dá... mas fica a critério de vocês... eu não quero... eu sou meio vadio... prefiro sei lá... fazer algo mais... é... sei lá... eu as vezes... se eu não tiver pegando leve assim cara... eu acho que eu tô perdendo tempo no jogo... sabe... se eu não tiver dropando alguma coisa... correndo atrás de comprar item... entendem... então eu sinto as vezes... essa... esse grande problema pra mim... tá... de que eu preciso... tá ali... mais... ativo assim... no jogo né... claro que... o PVE... né... é importante também... vamos pegar aqui... 250 batata... ia pegar 500... mas... não precisa cara... porque daí vai ter que fazer mais... caixa imperial... etc... então vamos pegar mais 250... já vamos ter pros dois aqui... se bem que... cara... só isso daqui você vai ver... vou colocar pra fazer 50... ele vai... não vai precisar fabricar 50... ele... vai dar uns críticos nervosos lá... então já é... certo... gostou do vídeo... cara... curta... compartilhe... se inscreve no canal... até o próximo vídeo... falou... a partir do momento aqui... o que tiver pra frente... é só pra ver se vai fazer rapidinho ali... né... vou ter ali a... vou ter que fazer os compensados... chegar nela lá... e simplesmente vender cara... entendeu... vender por 500k... é uma... introdução... é... ao... NPC ali... né... que muitos não... eu acho que isso daqui é 6... 6... esse cara aqui é 5... é só uma introdução ali... tá... pra... você saber como é que funciona... o... esquema imperial... entendeu... então... não tem muito... muito segredo cara... você fez o sanduíche... etc... procure no BDO... database.com... né... achou... o... o... site do database.com... vê lá como é que funciona o sanduíche... vê se compensa pra você juntar... e ficar fazendo culinária... e... e vender... algumas pessoas... acho que sim cara... eu... não sei... né... mas... vamos ver o que que acontece aí né... vamos ver... ó... aqui tá dando uns críticos muito loucos... ó... produzir o cerveja ali... 3... aí... sei lá... tem que produzir... tem que produzir... ah... bom... que susto... porque... produz a cerveja... e a cerveja... não... não sei... deu uma em uma... parece que não vai... ó... já foi... sem cerveja... enfim... o... ó... tá indo de 3 em 3... isso é ótimo cara... vou gastar menos recursos... porque... querendo ou não... aqui eu tô ganhando dinheiro... entendeu... o que eu tô fazendo aqui... eu tô ganhando dinheiro... então... se eu fizer... a... a... sanduíche imperial... lá... etc... e vender... cara... sucesso... entendeu... vou até ver aqui... no... negócio aqui... como é que funciona isso daí... ó... sanduíche imperial... de presunto... né... ó... deve ser um saco... pra pegar os ingredientes... uuuh... meu deus... coloquei só imperial... vamos ver se acha aqui... selo... refeição... blá blá blá... eita... ó... não tem aqui ó... vou fazer alguma coisa com presunto... sanduíche de presunto... ó... baú de culinária de presunto do mestre... como que vai fazer o baú de culinária de presunto do mestre? não sei... não sei... não faço nenhuma ideia... mas já descobri ó... você precisa de 50... cinquenta... cinquenta... cara... cinquenta... sanduíche de presunto... porra bicho... é pra caralho... sanduíche de presunto... aí... vamos ver o que que vai na receita... cara... ó... vai ovo... que pra mim... é difícil pra caramba... sério... pra mim... eu acho ovo... uma coisa muito difícil de conseguir... daí... legumes... pimentão... abóbora... oliva... esse daí é fácil... salsicha grelhada... isso é chato mano... e pão macio... pão macio... também é chato... porque você tem que ficar fazendo processo lá... né... mas... se você já conseguir comprar o sanduíche de presunto... é só você fazer e vender... entendeu... posso até tentar comprar cinquenta... vamos ver aqui... sanduíche... porra... não tem... isso... tem de carne... vamos ver aqui se tem presunto... presunto... porque é um... opa... tem aqui ó... opa... só que olha só... você vai comprar cinquenta... cara... cada um custa dezoito kk... então... aqui... nós... já verificamos que existe um grande problema... tá... que... significa... é... que se você for comprar sanduíche de presunto... para fazer o imperial... vai ser mais caro para você... então... se eu pegar cinquenta sanduíche de presunto... vezes... dezoito... vai dar aí... mais ou menos... uns novecentos kk... velho... é... é... não é barato não... cara... vai dar uns novecentos kk... vai dar um... um kk praticamente... né... um kk... cinquenta vezes... vinte... vai dar um... é... vai dar uns novecentos kk... e aí... quanto que era o sanduíche lá... lá... imperial... né... ela era uns quinhentos kk... então... tipo... você vai ter que juntar... é... os itens... porque... realmente... não compensa... fazer esse sistema aí... de comprar no leilão... você vai ter que... pular... fabricar... fazer o pomaceio... a culinária... pegar todos os ingredientes... em algum lugar do mapa... coisa que... pra mim... cara... é uma injeção... saco... cara... sério... eu acho... que é engraçado... tá acabando aqui... já os recursos... cara... não... tem bastante água ainda... e... parece que só conta de 3 em 3... quando é de 1 em 1... não tá contando lá... só conta de 3 em 3... cara... que... porcaria isso... não vem. mas... vamos ver... vamos la... vamos la... vamos ERES... vamos lá... vamos... vamos lá... vamos LA... Faltam sim, faltam sim! Faltam sim, faltam sim! Faltam sim, faltam sim! Faltam sim, faltam sim! Faltam sim, faltam sim, faltam sim! 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 Faltam sim! Faltam sim, faltam sim! Faltam sim! Faltam sim! Faltam sim, faltam sim! cervejas, que é cada 50 cervejas, né, eu tinha pego ali batatas suficientes pra fazer mais cerveja, então se é 50 eu tenho 13, vou ter que fazer, sei lá, 5 mil cervejas não sei, 500 cervejas, 500 eu acho que eu tenho até no armazém, cara deixa eu até dar uma olhada no armazém lá, porque eu já tenho pronto, eu não vou ficar fazendo, sendo que não tem mais quest, é só entregar né, e vendendo ali, certo, vou fazer aí mais 12, e acho que é isso porque senão o pessoal fala, ó, mas você não tem mais, cara, calma, você fez antes da quest, então você se ferrou entendeu, agora você tem que esperar o dia seguinte, pra vir mais duas aí só lamento pra você, meu amigo ó, aqui vai fazer 10 10 11 mais 50 aqui beleza, com isso daqui eu consigo fazer bastante vou empacotar lá perto da mulherzinha mesmo, whatever, então era isso se você gostou do vídeo, curta compartilhe, se inscreve no canal, eu vou terminar de gastar todas aquelas cervejas depois vou só fazer vou só fazer os empacotamentos aqui né, e é isso aí fiquei 5kk mais ricos, vou gastar tudo em em fail stack, tudo em item tudo em pendura, provavelmente mas é isso, falando nisso, deixa eu ver o que tem aqui de de aprimorável, ah, só uma adenda também é, eu tenho meus itens colocado na pré-compra e tá 2 dias já, cara, eu coloquei que eu queria comprar fragmento afiado de cristal negro e velho, vocês acreditam que ainda não comprou então, se você colocou algum item lá que você quer comprar sem chance, sem nhecas de catipiribas né, aí, paciência mesmo bom, vou ficando por aqui até o próximo vídeo e foi